Música Quando o senhor chegou aqui há dois anos, qual era a realidade da Vara e qual é a realidade dela hoje? Qual foi, no seu entendimento, esse grande resultado junto aos seus colaboradores e junto às pessoas a qual a justiça percebe isso? É uma coisa, se querer colocar a situação pretenta, ou seja, passada dos meus antecessores e o que eu assumi e o que estou fazendo, tem vários ângulos a serem abordados. Primeiro, essa valha ficou mais de um ano sem juiz, em virtude da promoção do colega. Isso é um fato que trouxe bastante atraso. Outro era a falta de servidores, que também naquela época era diminuta. Ficou sem juiz, o juiz se aposentou, então ficaram poucos funcionários. Depois trabalhavam num verdadeiro pardeiro, sem controle, sem organização de processo algum. Todos vocês conheciam o antigo fórum criminal. Depois estamos trabalhando num fórum equipado, os processos movimentados via internet, acesso, inclusive, por parte dos advogados para movimentarem seus processos. Estamos partindo para o processo virtual dentro de um futuro em breve. Então, essas e outras posturas fizeram com que, nesses últimos dois anos, nós tivéssemos avanços, sem necessariamente colocar a culpa em A ou em B. Ressaltando, obviamente, o grande trabalho desenvolvido. Nos últimos dois anos, pela presidência do Tribunal de Justiça e, acima de tudo, pelo compromisso também da corrigidoria, quando, na época, desembargador Francisco Paes Landin. Sem nenhum demétodo que está sendo feito agora, pela atual gestão do Tribunal, que está perseguindo e melhorando os mesmos objetivos. O senhor acredita que é capaz que essas práticas aqui da primeira vara sejam adotadas nas demais varas deste fórum? Olha, cada juiz tem uma sentença, cada juiz tem uma cabeça, como vocês costumam, a população costuma dizer, já que é um popular. Cada um tem sua forma de gerir a sua casa. A minha deu certo. Eu espero que, obviamente, naquilo que possa ser útil e servir, o colega, este ou aquele colega, né, certamente já o faz na sua vara. Agora também, cada vara tem as suas particularidades. Nós podemos querer que o feijão da Dona Maria fique pronto e, no mesmo tempo, igual da Dona Joana.